Então, tá, o que você quer dizer é que lá no Brasil, a cultura dos brasileiros é que depois dos 30 está velho. Está velho. Aqui não. Aqui você aguentou fazer o trabalho, você pode ter 100 anos. O interessante é poder fazer o trabalho. Aqui não existe idade para quem gosta de trabalhar. Se você gosta de trabalhar, você dá o seu gás ali, eles não olham para a sua cara se você tem cabelo branco, se você tem barba branca, ou se você é gordo, se você é magro. Você trabalhou, fez o trabalho, você vai sempre ter trabalho aqui. E é verdade. E é verdade isso mesmo. Às vezes a pessoa fala, ai, Paulo, eu tenho uma, não sei o que na coluna, disco, hernia de disco. Ai, Paulo, eu sou um coxo, sou manco, não tenho um braço, não tenho um dedo. Cada um fala que não tem alguma coisa. Eu não consigo trabalhar. Sou cego, não consigo trabalhar. Olha, eu que vou fazer essa pergunta. O que você pode fazer sendo cego? Ah, eu posso fazer isso, isso, isso. Então tem trabalho, velho. O que você pode fazer sendo manco? Você não pode sair correndo, sair com uma perna só. Mas você pode ir na cadeira de roda e pode fazer um trabalho manual? Posso. Então tem trabalho. Quanto mais... Ah, não aguento carregar pedra. Quanto mais dificuldade, não é dificuldade, como que é o nome da palavra que eu estou procurando? Quanto menos... Quanto mais ferrado você tiver, vai que eu não estou achando a palavra. Quanto mais... Qual que é? Limitado. Limitado você for. Quanto mais limitado você for, vai fechando o leque. Exatamente, exatamente. Né? Então, se você tem saúde e sangue nos olhos, o leque é aberto. Se você não tem uma perna, todos os trabalhos que você precisa sair correndo, não dá. Se você não tem o braço, se tiver a carregar coisa, esse tipo de trabalho não dá. Mas existe outro trabalho. É como o Fabrício falou. Se você tem condições de exercer, de fazer o trabalho que estão te contratando, você pode ter 100 anos, pode ter um olho só, pode não ter perna. O importante é você desenvolver o trabalho que você se candidatou. Fala, Fabrício. Eu tenho amigos aqui que trabalham na Madeira, que quando cai um pouco o serviço, desligam. Ah, porque eu estou uma semana sem trabalhar. Ah, velho, vai para a demolição. Ah, a demolição eu não sei se eu aguento, não sei se dá para mim. Então, eu não vou trabalhar. Eu, meu filho, o que tiver eu estou entrando. Eu não quero ficar dentro de casa. Eu não quero ficar dentro de casa.